A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Vril trabalha com uma energia muito parecida com a energia Kundalini, com certeza. Você vai encontrar referências sobre essa energia nos escritos hindus. Na mitologia hindu, você vai encontrar no Ramayana, no Mahabharata, referências completas. Inclusive porque os escritos hindus não sofrem pressão religiosa de censura. Está tudo lá. Se vocês tiverem condições de ler sobre o assunto, vai encontrar mais referências lá. Eu não estou aprofundado nesse assunto. O que eu estou fazendo é reportando aquilo que eu pude pensar em alguns livros sobre o assunto. Mas é fundamental que todos esses aparatos, seja ele o Vril, seja o Sino, o Diaglock, ou esses dixos voadores, ou os Vimanas hindus, sempre se basearam no uso do Mercúrio. O Mercúrio é o elemento que eles mencionam, seja na mitologia hindu, seja no Vril, seja no Diaglock. E o Mercúrio tem a ver com essa questão do estudo do vórtice, que o Schauberger estudou muito. Tem vários livros publicados sobre o assunto, ele trabalhava muito com isso. Agora, quanto à energia puramente espiritual do uso do Kundalini, eu teria que estudar mais a respeito. Mas o que eu sei é que há uma referência, sim, há uma espécie de encaixe entre as duas energias. Tanto é que, como eu já conversei em outros debates, é preciso levar em conta, que nós estamos falando sobre o nazismo, que o nazismo é uma religião. O nazismo é pura magia. Negra ou branca, o que você quiser chamar, mas o nazismo é uma religião. E é uma religião barra pesada. Então, mexe com muitas forças poderosas. E quem estudar toda a... Se for pesquisar em cima da SS, vai encontrar isso. Todas referências a rituais mágicos, rituais extremamente poderosos. Então, eles se utilizavam, sim, de alguma energia vindo de algum lugar. Mas, especificamente, Kundalini, eu teria que pesquisar mais a respeito. Mas nessas referências, você vai sempre encontrar o Mercúrio envolvido nisso. Inclusive, alguns submarinos que foram pegos pelos aliados estavam carregados de Mercúrio. Um perto do Japão e outro para a Argentina. E os aliados tentaram entender, quer dizer, segundo os relatórios oficiais, para que era esse Mercúrio. Estão esperando a resposta até hoje, porque é só especulação. Mas ele participa do Mercúrio e tem tudo a ver com o estudo do Vórtice. E aí, pessoal, é sempre bom ter aqui o Parimateia, né? Sempre brilhante, trazendo todas as informações. É pelo menos aquilo que a gente está procurando saber. De qualquer forma, a ideia nossa é continuar com uma série de perguntas, tudo em tópicos separados, para que possa também cada um assimilar aquilo que queira saber. Então, eu agradeço a todos vocês e espero até a próxima.